Estamos aqui pessoal no capítulo 2 do Pop Playtime, essa daqui é a mão da Momi Long Legs e ela vai aparecer nesse vídeo pessoal. Então ó, já deixa o like, se inscreva no canal e vamos dar play. Pessoal, estou aqui, cara tá sem luz, como que eu faço pra acender a luz desse lugar? Gente, eu já trouxe o capítulo 1 que apareceu, Hulk, 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 Hulk. E galera, agora estamos aqui no capítulo 2, na continuação. Mano, o gráfico tá certo. Bom galera, já melhorou o gráfico do jogo, agora tá bala. Mano, o gráfico tá muito bonito. Só que tá, eu tô aqui em uma casa, eu posso pegar as coisas? Eu posso abrir essa porta? Como que eu abro... Ó, tá aberta. Ah, olha só, pra quem não sabe, a gente tá em uma fábrica de brinquedos. Olha só! High five! Hugi, Hugi! Mano, agora eu acho que vai aparecer a Momi. Momi Long Legs. Aquela boneca que se estica, velho. Ah, o Hugi, Hugi. A gente tá em uma fábrica de brinquedos abandonada e a gente tem que sair daqui. Ó, aqui tem a escada. Ai, a porta tá fechada. Vamos ver pra onde que a gente pode ir. Tenho vozes. Ai, mano, eu fico todo arrepiado em jogo assim. Ué, tem um boneco aqui, galera. Tem um bonequinho. Ai. Caraca, velho. Eu tenho que sair dessa fábrica de brinquedos abandonada. O quanto antes. E essa porta aqui? Tá fechada. Galera, tem vozes aqui. Ela acabou de falar keep going. Pra eu continuar. Tá, como que eu pulo aqui? Deixa eu ver. Ali, provavelmente, ó. Ó. É, só que o marmota aqui tem que saber pular, né, velho? Aí, boa. Pulei. Caraca, velho. Pra onde que eu... Oi, Hugi, Hugi. Tá, eu não sei se era isso que eu tinha que ter feito com ele. Hugi, Hugi. O que que eu faço contigo, Hugi, Hugi? Dá pra eu... Levantar você? É porque tinha um botão ali pra eu apertar. Que eu acabei não apertando o botão. Não sei se vocês viram, pessoal. Eu não apertei o botão. Mas eu acho que não era isso que eu tinha que fazer. Vamos tirar isso daqui. Que risada que foi essa? Eu sou cagão, galera. Dá pra abrir? Dá pra abrir a porta. Ai, ai, ai. Tá. Eu vou ligar a eletricidade, pessoal. Aqui é uma máquina... Que eu tenho que ligar a eletricidade. Tem uma chave aqui, ó. Peguei a chave. Agora eu tô com uma chave, pessoal, na minha mão. Tá, isso daqui. Ué. Ué. Eu acho que é a chave daquela porta. Tenho quase certeza que deve ser isso. Vamos ver se é isso. Agora eu acho que eu tô com a chave da porta. Ah, moleque! Eu sou muito bom. Fecha a porta. Caraca, galera. Dá pra ver que tem muito Rugi Ugi aqui, ó. Capítulo 2 do Pop Playtime. Esse mistério, essa lenda. Tem um copo aqui. Olha só, galera, aqui, ó. A mão do Rugi Ugi. Rugi Ugi. Eu tava aqui na ventilação, no duto. Olha, achei uma passagem. Aqui tem um gatinho. Posso pegar ele? Posso pegar ele? Posso. Tá, aqui, galera. Deixa eu ver se tem algum easter egg, alguma passagem secreta. Aqui não tá dizendo nada. Tem dois dutos. O duto ali. E tem um duto aqui, ó. Cara, que loucura, mano. Tá, eu vou entrar aqui nessa passagem secreta. Tamo aqui. A última vez que eu entrei em uma ventilação dessa, apareceu o Rugi Ugi. E não foi nem um pouco bom quando ele apareceu. Caraca, velho. Que doideira, mano. Tudo bem? Tem um boneco ali em cima! Fica aqui, boneco. Não vai fugir, não. Eu vou aí te buscar. Eu posso te pegar. Caraca, mano. Eu não vi, mano. Que cagado. Velho, eu tô todo arrepiado, galera. Aqui, ó. Tô todo arrepiado, mano. E eu não vi de onde que chegou esse boneco, velho. Caramba. High five. Tá, eu tenho que... Girar eletricidade. Não sei. Calma aí. Eu tenho que estudar o negócio aqui antes. Provavelmente é, pô. Eu ligo aqui. Aqui. Ó. Passei eletricidade. Ó. Liberei alguma coisa. Eu queria agradecer você por me liberar. Eu estava ficando lá por muito tempo. Obrigada. Tá, obrigado. Eu acho que ela é minha amiga, galera. Ué. Ih, volta aqui, minha filha. Caramba, como que eu vou lá? A galera atrás dela. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó. O bicho feio, mano. Tô sozinha em casa, galera. Tem que voltar? O bicho feio. Eu tenho que voltar, velho? Eu não sei, velho. Vou tentar voltar aqui. Eu acho que eu só vim ali ajudar ela. Ai, mano, ele tá ali! Ô, me ajuda, por... Por favor, me ajuda. Ô, bichinho, me ajuda. Ai, galera, ó. Aqui tem umas fotos da boneca. Ai, mano, tudo cagado de medo. Aqui, ó, tem umas fotos do... Mami. Hug. Ih, rapaz. Peguei. Um negócio no meu inventário, pessoal. Ó, galera, eu saí dessa sala que eu tava. E agora liberou aqui. Tá, não sei por que que tem isso. Liberou aqui pra eu colocar minhas duas mãos, ó. Ó, calma aí. Calma aí. É a mão azul aqui. E a vermelha ali. Pra gente liberar esse portão. E a gente conseguir ter acesso... A essa outra sala. Boa. Caraca, velho. Olha essa música. Mano, aconteceu um terremoto aqui. Olha isso, mano. Imagina a gente cair ali, mano. Que desastre que vai dar. Ai, tô com medo que vai aparecer a Mami Long Legs aqui, velho. Ah. Tô com esse... Mano, quem que fez isso com os brinquedos, galera? Os brinquedos... A gente tá numa fábrica abandonada. E os brinquedos... Eles estão com vida, pessoal. Basicamente é isso. Olha a boneca aqui, ó. Oi? Ai! Ai! A Mami Long Legs pegou a boneca. Eu vou sair daqui que ela vai me pegar também, velho. Tá maluco? Galera, ó. Aqui, ó. Play Place. Tem várias salas. A sala aqui da produção. Game Station. Eu acho que tem que ir pra essas salas. Meu Deus, galera. Eu tenho que resgatar... Essa boneca, velho. Dá pra abrir aqui? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu pular aqui. Eu vou atrás dela, velho. Pulei. Tenho medo... Tenho medo, não. Caraca, que loucura, mano. É um tubo. Tá. Eu tô aqui, pessoal. Ai, eu tenho que passar aqui... Eu tenho que ir ali dentro, mas antes eu tenho que vir na sala de eletricidade, como vocês estão vendo aqui. E eu tenho que ligar... Nessas eletricidades aqui, pessoal. Ó, galera. Pra eu ligar essa eletricidade aqui, ó. Sem encostar, fecha. Eu vou ter que fazer uma coisa muito louca aqui, ó. Véio, vai ser uma coisa macabra aqui que eu tenho que fazer, ó. Tem que vir, tipo, aqui. Tipo, aqui. Jogar pra cá. Que vai ligar ali, ó. Ó, tipo, que vai ligar aqui. Agora eu venho aqui. Ligo isso daqui. Eu volto. E ligo ali, ó. Ué. Não é isso? Liguei tudo. Ai. Deu certo. Boa. Boa, deu certo. Caraca, velho. Que engenhoca que eu tive que fazer. E agora? Será que liberou alguma sala? A sala do game... A estação do game. Ok, ali em cima... Eu devo colocar a minha mão vermelha. A mommy... A mommy pegou minha mão! Sai! Devolva a boneca pra mim! Aqui. Sai pra lá, mommy. Mommy Longles. Mommy Long... Leg... Legs... Sei lá, mano. Sai, mano. Caraca, velho. Vou sair daqui, mano. E se você ganhar todos os três jogos, eu te daria o trem. Que bicho... Que bicho feio, mano. Que bicho feio, mano. Vai, me captura, vai! 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 Ela pegou minha mão, galera! E agora que eu tô sem minha mão! Que que eu faço? Olha o que que ela fez, mano. Esse aqui fosse o Hugi-Hugi. Ó! Ó aqui, ó! Mommy Longlegs. Que doideira, velho. Vamos ligar aqui, ó. Baixar essa alavanca. Pra abrir aqui. Ó o Elkamo. Vamos brincar, então, já que ela quer brincar comigo. Vamos brincar. Olha só o... A fábrica de brinquedos, pessoal. Game Station. Vamos apertar o botão, ó. Ixi, tá com problema na música. Tá, aqui é a estação, então. Beleza. O que tem aqui, pessoal? Eita. Vamos apertar, então. Vai começar a brincadeira. Ok. O nome dela é Stella. Ela vai começar o jogo. Beleza. É pra seguir a Mommy? O que que tá acontecendo, velho? O que que está acontecendo? Posso pegar essas outras alavancas aqui e baixar? No. O que que tem que fazer aqui? Fazer o que aqui, velho? Tô sem minha mão, mano. Abro umas salas aqui embaixo. Olha que doideira, mano. Cara, eu juro pra vocês que eu mijo nas calças, velho. Desapareceu um bicho aqui. Eu juro pra vocês. Ai, 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 ai. Uma caverna, pessoal. E olha. O gráfico desse jogo tá muito bonito, mano. Caraca, ó. Vamos ligar a luz aqui, ó. Aê! Aqui, Molding Room. A sala de moldagem. Ué, eu vou fazer uma mão nova. Olha só, galera. Uma máquina pra gente fazer uma mão nova pra gente. Vamos apertar aqui, ó. Olha só, aqui são os processos. Isso daqui é tipo uma bolinha, um plástico, alguma coisa assim. Agora vai... Ué, esse cano aqui, ó. Vamos direitar aqui, senão vai dar ruim. Agora eu tenho que apertar aqui. Pra... E ali. E eu acho que aqui vai sair uma mão pra mim, galera. Olha que legal. Foi ali o produto. A massa, digamos assim. Aqui foi no molde. E aqui tá uma mão. Já que a Momi pegou a minha mão, velho. Olha que doideira, mano. Agora tem que apertar aqui, ó. No outro processo. Ih! Ih! No pe... A gente não tem tinta. Ih, é que a minha mão tem que tá verde, pessoal. E agora? Onde que eu acho uma tinta verde? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Uma tinta verde. Pra eu resgatar a minha mão, velho. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Boa! Agora sim eu tenho a minha mão. Verde. Aqui, ó. Olha que legal. Perfeito! Todos os processos aqui, pessoal. E agora vamos vir aqui pegar a mão que faltava pra mim. Como que eu pego a mão? Peguei! Aqui, ó. Era só apertar E. Nossa! Impressão minha. Ah não, essa mão vai tão longe quanto a outra. Beleza. Agora eu tenho... Agora em vez de ter uma mão vermelha, eu tenho uma mão verde. E agora, ó. A minha mão fica energizada por 10 segundos. Boa! Liberou a passagem. Mano, agora eu tô com uma mão muito top que ela deixa energizada pra mim, velho. Que legal, que legal. O que que tem aqui? Não é nada de interessante. Oi? É. Ué, ele falou que é aniversário dele. É isso que ele falou? Ué. O que que é isso daqui, mano? Parece um negócio de Round 6. Ai, fechou a porta. Eu não gosto disso. E tem um bicho lá em cima! Play time. Começou o jogo, pessoal. Memória Musical. Caraca, galera. Vai ser um jogo de memória. A gente tem que usar muito o nosso cérebro, nossa cabeça pra memorizar as cores. Ó, Red e Blue. E a gente vai clicando. Ih, rapaz. Se completar, o monstro vai subindo. E se não completar, o bicho vai descer e vai te pegar. Galera, lá em cima tem esse boneco. Caraca, velho. Caraca, galera. Good luck. Boa sorte. Tem esse boneco. Se eu conseguir passar o jogo, ele fica lá em cima. Ele vai subindo. E se eu não... Sai, mami! Sai! Se eu não completar, esse boneco me pega. Então eu tenho que acertar as cores. Pelo amor de Deus. Mami! Você armou essa emboscada pra mim. Ó, o boneco subiu. Vermelho. 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 Blue. Vermelho. Blue. E amarelo. Vermelho. Blue. Yellow. E yellow. Sou bom nisso. Blue. Tá. Yellow. Blue. É... Green. Tô tudo bugado aqui. Tô falando todas as coisas erradas. O bicho vai subindo. Round 2. Round 2. Vamos lá que sou bom nisso. Red. 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 Blue. Red. Blue. Red. Blue. Red. Red. Green. Red. Red. Blue. Red. Red. Blue. Red. 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 Green. Red. O que tal violeta? Aqui, ó, violeta. Acertei. Sou bom, sou bom, sou bom. Round 3? Que doideira. Orange. 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 O cara vai mudando as cores, velho. Ai, bichão. Ai, green. Violet. Eu não sei. Eu me esqueci. Violet. Ai, isso é pra lá. Tava fácil. Você me pegou, velho. Ah, mano. Eu fiquei com medo, galera. Fiquei desesperado, velho. Ai, sobe. Eu não sei mais, velho. Tem até o pi aqui, velho. Eu não sei. O bicho vai me pegar. Caraca, meu. Minha cabeça é que mostra um número e é outra coisa. Tu vai me pegar. Pode me pegar. Eu deixo. Pessoal. Ah, velho. Na tela mostra. Blue. Na verdade, não. O som é blue. Ele fala blue, só que na tela mostra vermelho. Só sei que buga tudo, pessoal. Buga tudo. Tudo, 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 tudo. Mas, pessoal, esse primeiro episódio vai ficar por aqui. Não se esqueçam de deixar o like. Mano, que jogo sensacional. Então, deixa o like. Se inscreva no canal aí, tá bom, pessoal? Pra mais vídeos de Pop Play Time. Agora dois. Vamos tentar aí. Ver se a gente encontra a Momi Long Legs. Tchau, tchau, tchau.